E é isso aí, nós estamos num momento de louvor aqui na Semilha de Deus, né? E tem como ser o pastor, nosso querido, o pastor de Paulo Piana, e eu vou mostrar para o pessoal que vai ser beneficiado com o projeto de almas de paz para Deus. E é isso aí, nós estamos num momento de louvor aqui na Semilha de Deus, né? E é isso aí, nós estamos num momento de louvor.